Olá, meninas, tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje a gente vai pra uma esmaltação aqui bem lindinha, tá? Que eu fiz. Ficou fofíssima, muito linda, tá bom? Ó, eu já passei a primeira camada de base em todas as unhas, tá? A base da tua preferência. Eu uso a base da Colorama. Passei a primeira camada, não faço a palitação, dou aquele tempinho de espera pra aquela primeira camada seque. Agora eu venho com a segunda camada e eu já faço a palitação, tá bom? Faço essa palitação até parar de escorrer. E esse esmalte é um esmalte bem pigmentado, ele cobre sim muito bem, tá bom? Só que eu passei a terceira camada, gente, pra tirar essa imperfeiçãozinha que fica, tá? Às vezes fica um contorno não muito bom, às vezes fica um empossadinho na beiradinha da unha. Então, a terceira camada, ela vem pra poder tirar todos esses defeitinhos, tá bom? Então, antigamente se tinha uma, né, o hábito de passar apenas duas camadas por achar que ia ficar muito grosso ou alguma coisa parecida. Só que não, gente, não fica, tá? A terceira camada, ela, pra mim, eu tô achando bem importante, eu acho que faz toda a diferença. Já fiz os testes aqui em casa, passando duas camadas em uma mão e três em outra, até quatro. E, tipo, a diferença é muito grande, então, super compensa você aderir aí as camadas, tá bom? Pra você ter um trabalho mais perfeito. E aí, eu já venho agora com a terceira camada, fazendo toda a palitação, tá? Sempre fazer a palitação, depois da segunda camada, sempre palitação, sempre palitação. E aí... E uma coisa também, meninas, sempre finalizar com o terceiro, com extra brilho, tá bom? Eu já fiz também o teste, tá? Terceira camada, sem extra brilho, dá diferença também. Olha, agora eu tô vindo com as mil purpurinas da Risky. Eu passei só nessas dois dedos, tá bom? E é maravilhoso esse glitter, né, gente? Nossa, que glitter lindo. Muito lindo. Aí, eu venho com os estrais, umas pedrinhas. Eu tô colando esses estrais, gente, com a colinha Tech Bond, tá bom? Eu acho bem importante colar, porque ele dura muito. Se você não cola certinho, ele não dura os estrais. Pelo menos na minha mão, eu já fiz o teste, tem que colar bem certinho. E agora, eu venho ajeitando eles, tá? A quantidade que eu quero. E ajeitando na unha. Agora, eu venho com o extra brilho da Colorama, gente. Esse extra brilho, eu gosto muito dele, tá? Eu acredito que ele ajuda a dar aquela secada, tá? E fora que fica perfeito, né? Então, tá vendo? Nas cantinhas, você passa o extra brilho, ele já faz toda a diferença, tá bom? Olha o resultado, meninas, como ficou. Eu super amei. Espero que vocês tenham gostado também. Um beijão no coração de vocês e até o próximo vídeo. Um beijão no coração de vocês e até o próximo vídeo.